Oi gente, hoje eu vou gravar um áudio para vocês sobre a questão do tokenismo, de ser o token do grupo, token negro no caso, sobre a Nia do reality show Dance Monge. A Nia, ela deu para perceber, isso é uma percepção minha, que ela só entrou no reality, pelo menos nas primeiras temporadas, por ser uma garota negra, porque ela não tinha as mesmas habilidades de dança que a Chloe tinha, que a Mad tinha, ou seja, para a Abby, ela só colocou a Nia lá como uma cláusula e não que elas nunca tivessem feito aulas juntas, elas devem ter feito aulas juntas. Junto, no caso, a Nia com as meninas, a Nia deve ter feito aula com o Chloe, com o Mad e etc, mas deu para perceber que a Nia não tinha as habilidades de dança tão boas, ela só era um pouquinho melhor do que a Mackenzie, a Mackenzie só tinha 6 anos. Então, a Nia, ela era muito atrasada em questão de dança, mas eu acho que a Abby também fez isso de propósito, ela não queria, ela nunca quis botar, pelo menos a princípio, uma menina que já fosse batendo de frente com a Mad, imagina, para reforçar um estereótipo de que a bailarina, uma bailarina negra não é tão boa quanto as outras, tanto que ela falava assim mesmo que os pés da Nia eram horríveis para dança e tal, mas a Rory aceitava, acho engraçado, a Rory tem toda essa educação, ela era até chamada de doutora Rory, ela era muito comparada com a Michelle Obama, ela gostava disso, dessa comparação, e ela, a todo momento, ela parece que ela se sentia confortável nessa situação, vendo aquela mulher humilhando a filha dela, e também ela se sentia confortável, ela mesmo acho que tinha essa consciência que a Nia não era tão boa bailarina quanto as outras, que ela tinha medo que entrassem outras meninas negras no grupo. Eu me lembrei muito, assistindo Desimundo, todas as temporadas, me lembrei muito daquela cena daquele filme, não é mais um besterol americano, em que o único personagem negro da história, ele chega numa festa e ele encontra um outro negro na cozinha da festa, assim lá, tentando se divertir e tal, aí ele chega e fala, olha, hoje não é o seu dia, eu é que estou contratado, eu que sou o único negro dessa festa. Aí o outro fala assim, mas desculpa, eu não sabia que era só você, que você era o único, ou que hoje era o seu dia, então o outro vai embora e ele se sente assim, tipo assim, aliviado, tem essa cena, é humor, é, mas é um humor pesado, é. Mas é verdade, acontece muito isso. Eu vi muito essa situação com a Rory, eu não sei se a Nia também tinha esse sentimento, mas a mãe dela dava para perceber, mesmo sendo uma mulher estudada, porque olha, quando todas as tentativas de entrada de outras meninas negras, a Rory meio que boicotou, ela ficava do lado das brancas das outras mães lá, no meio dos conflitos. Olha, a primeira foi Nikaia. Nikaia fez teste, era ótima bailarina, então a Rory se sentiu assim, intimidada de trocarem a Nia por Nikaia. Então quando começaram outros conflitos com a Black, parece que é Black Kaya, né, uma coisa assim, o nome da mãe da menina, né, eu não tenho nenhuma certeza. Quando tiveram os primeiros conflitos, aí a Rory foi a favor das outras, e a mãe dessa menina, a mãe da Nikaia, falou, poxa Rory, nós somos as únicas negras aqui, temos que nos apoiar. Ela falou uma vírgula, a Rory falou uma vírgula, não apoiou e ficou do lado das brancas. Quando a Nikaia foi expulsa da equipe, ela ficou até feliz, sabe, parecia que ela estava alegre, feliz, esperando melhor por ter tirado aquela única, aquela outra menina que poderia tirar a vaga da Nia, sendo que poderia ter sido trabalhada de uma outra forma e ter duas, três, quatro, se ela tivesse apoiado, quem sabe, né, ela poderia até ter feito isso fora das câmeras. Depois veio a nova Chloe, que era uma menina birracial, muito bonita mesmo, a mãe dela era loira, né, mas o pai com certeza era negro ou moreno, que sabe até um brasileiro, né, e ela era bonita, uma menina bonita que dançava bem. A menina, a nova Chloe, a Abby colocou na equipe pra provocar a Chloe, foi pra competir com a Chloe, mas quem mais se incomodou do tempo que a Abby ficava ensaiando com a nova Chloe e tudo, foi quem? Doutora Rory. A Rory, ela não queria aquela menina lá, porque ela sabia que a menina tinha habilidade de dança e ela queria que só fosse a filha dela, a única negra da equipe da Abby, parece que ela não, o horizonte dela não se abria, sabe? Era como se ela pensasse, não, essa vaga é só da minha filha, só pode ter uma menina negra na equipe. Depois veio a Asia, né, ou Asia, né, como quiserem falar, que era uma menina bem pequenininha que foi botada para competir com a Mackenzie, Mackenzie, mas a Rory deu pra perceber que a todo momento ela ficava incomodada, sabe, com a presença da outra menina, como se fossem substituir Nia pela Asia, pela Asia. Só que a mãe da Asia, ela é muito, assim, orgulhosa, sendo assim, eu não sei se era porque ela era assim muito, cobrava muito da filha também, né, e então ela tinha, sabia das qualidades que a filha dela tinha, e ela também foi avisada pela Abby sobre os conflitos das mães, então ela não tinha amizade com aquelas mães, ela parece que olhava assim com desprezo pra elas, então ela só queria saber da filha dela e pronto. Ela não caía muito na situação, ela só saiu do reality porque ela quis, mas aí deu pra também perceber o quanto a Rory ficou feliz com a saída da Asia, sabe, deu pra perceber. Tudo nessa síndrome do tokenismo, de ser a única negra, ela não queria outra pessoa lá. Só que a Rory, ela caiu do cavalo com a entrada de Cameron. Cameron entrou lá pras últimas temporadas, não, não foi sexta ou sétima temporada que ela entrou, mas eu até acredito que foi mesmo na sétima, que ela era uma bailarina que tinha a pele um pouco mais escura do que a Nia, bem mais escura, e ela era uma ótima bailarina, ela dançava muito bem, tinha presença de palco, pra vocês terem uma ideia, ela tinha uma habilidade muito parecida com a da Kalani, Kalani era uma das preferidas da Abby, e a Abby escolheu de propósito pra provocar a Rory porque elas estavam brigando por causa da carreira da Nia, que a Nia estava se lançando como cantora, então a Abby, ela bateu o pé pra deixar essa menina, mesmo ela não gostando. Dá pra perceber que ela não gosta mesmo de ter essas bailarinas negras na equipe, mas ela é obrigada por representatividade de ter lá, entendeu? Essa menina na equipe, uma menina negra, principalmente quando tá no reality, acho que por fora, assim, nas equipes dela, acho que não acredito que tenha tanto assim. Mas aí ela começou, colocou a Cameron, que tinha habilidades semelhantes à da Kalani, e aí a Rory teve que engolir, né, a presença de Cameron, que é uma ótima bailarina, mas dava pra ver o quanto ela se sentia incomodada, assim, se for ver, assim, nessas últimas temporadas, em que já estavam as duas juntas, como duas meninas negras na equipe, o quanto a Rory se incomodava quando Cameron tinha algum destaque. Tudo nessa síndrome da única pessoa negra, é como se ela pensasse assim, não, essa vaga é só da minha filha, só pode ter uma negra na equipe, sendo que não foi assim, ao longo do reality tiveram algumas, pouquíssimas, né, que é o tanto que eu citei aqui, pouquíssimas, mas deu pra perceber que, é claro, a Abby era um problema? Era. Mas a Rory também era um problema, porque ela poderia ter dado um apoio maior pra essas mães negras que estavam chegando, eu não sei se ela já pensou sobre isso, acho que não, né, pra ela, ela pensava assim, nossa, a vaga tem que ser da minha filha, só pode ter uma menina negra nessa equipe, nesse time, e tem que ser da minha filha. Mas no final, até que, nessa sétima temporada, ficou, ela e Cameron, pelo menos, a primeira Cameron, né, que na última temporada, agora na oitava, teve uma outra Cameron, que era uma garotinha meio pequenininha, mas a Cameron maior, a que tinha a altura da Nia mesmo, ela entrou na sétima temporada, por lá, por meados da sétima temporada, e ela ficou mesmo até o final. E, mas assim, eu acho engraçado isso, como as pessoas têm medo, né, de perder sua vaga num lugar, quando ela é o único, a única pessoa com aquela característica, né, digamos, se fosse só uma pessoa, digamos que tivesse uma cota pra brasileiro em algum lugar, né, quem ia querer que outro, né, às vezes o próprio brasileiro podia boicotar o outro que tá querendo entrar, né, mas, assim, é estranho isso, né, perceber como as pessoas têm medo do outro, que é igual a eles, aparecer e tomar a vaga. Eu acho triste também, né, que poderiam ter entrado umas meninas, sim, claro, teve o problema das mães brancas de lá, sim, eram provocativas, eram chatas, eram brigonas, sim, a Abby era chata, insuportável, sim, mas Rory também não ajudava, ela nunca via ela apoiar essas mães negras, ela tinha uma cumplicidade maior com as mães brancas. Bem, era só isso que eu queria falar em relação ao toquinismo, né, sobre esse assunto, mas quem tiver dúvida pode pesquisar em outros canais, que falam diretamente sobre isso também, explicam muito bem. Bem, era só isso que eu queria falar, um beijo pra todo mundo e tchau! Um beijo pra todo mundo e tchau!